Olá meus amores, tudo bem meninas? Hoje eu venho trazer pra vocês a resenha da caixinha da E-Make Box, gente. A caixinha teve um pequeno atraso aí, porque ela chega normalmente pra mim todo dia 15, né? Mas deu uma atrasadinha, acho que foi por causa do feriado de Páscoa, mas a caixinha chegou hoje pra mim, eu já tô gravando pra colocar aí no canal pra vocês, tá? E a caixinha, gente, essa caixinha aqui, linda, 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 eu adorei, amarelinha, com vermelho. Aqui vem esse desenho aqui também, ó, linda, né? Vem o lacinho de seda, como em todas as outras, eu adorei esse desenho aqui, né? Essa mulher com o muque aqui, né? Mostrando, né? Poder, deve ser, né? Garota poder, alguma coisa desse tipo. E eu vou abrir aqui pra vocês, meninas, aqui, ó. E dentro da caixinha ela veio assim, ó, com esse papelzinho de seda, que eu achei super lindo, combinou super com a caixa, né? Esse tom de azul, combinando, né? Com a roupinha aqui da boneca. E aqui vem o dizer, né? Da E-Make Box, que vem todo mês, né? Uma frase, uma mensagem aqui pra gente, né? Falando um pouquinho sobre essa mulher, né? No poder, né? E linda, linda, linda caixa. Eu amei, gente. E eu vou mostrar aqui pra vocês, os produtos vêm aqui, né? Eu vou começar a mostrar pra vocês, gente, o batom. Eu já tô até usando ele, que foi um batom que veio da T-Blogs. O Woman, tá dizendo aqui, esse batom eu acho que é lançamento. Tá? Acho que foi lançado agora em março. E eu dei uma pesquisadinha, gente, falando um pouquinho sobre esse batom. Eu vi que esse batom aqui é da... Tá dizendo aqui, Tia Mônica, que é a mãe da Bia Boca Rosa, tá? Foi lançado, foi desenvolvido, né? Por ela. É um tom, assim, meio de... Alaranjado, meio queimado, tá? Eu achei linda a cor. Esse tom aqui, pra mim, ele tá parecendo mais um nude, né? Um cor de boca. Eu amei, amei, amei. Eu vou colocar aqui, ó. É, gente, é um alaranjado meio queimado mesmo. Aqui na mão eu tô vendo que puxa pra esse tom, ó. Estão conseguindo ver direitinho. Ele tem um fundo meio puxadinho pro laranja mesmo. E é lindo, lindo, lindo. Eu amei esse tom. Amei. Muito bonito o batom. Gostei muito. Gente, acho que eu não vou precisar nem comprar batom. Porque todo mês, né, vem um batom praticamente na caixinha. E eu tô adorando. E eu dei uma olhadinha lá no site, tá? Da T-Blogs. Esse batom, ele tá R$25,99. R$26,00, né, gente? Esse batom aqui. E o próximo, amores, que eu vou mostrar pra vocês, eu também tô usando. Que é esse aqui. Que é um lápis de boca, tá? Da Katarina Hill. Esse lápis aqui, é que tá dizendo que é lápis delineador de lábios na cor nude. Eu também usei. Eu vou passar ele aqui do lado do batom. Pra vocês poderem ver. Olha, ele já tem um fundo diferente. O fundo é mais rosinha, tá? Mas eu usei ele hoje pra testar. E eu adorei. Tá? E ele vem aqui, gente. 1,2 gramas. Que eu dei uma olhadinha lá no site. E esse lápis, gente, tá saindo a R$29,90. Tá? O lápis mais caro que o batom, né? Katarina Hill. Qualidade muito boa. E, gente, a estrela da caixa, gente, foi essa paletinha aqui, ó. Da Bittarra, que é a 01. Eu acho que é a primeira, né? Que eles lançaram. Aí vem falando aqui um pouquinho do produto, né? Tudo direitinho. Não vem data de validade. Só vem a data de fabricação. Que ela foi fabricada no mês 6, né? De 2016. Não vem dizendo aqui. Eu já dei uma olhada. Não encontrei. E ele é super resistente, gente. Essa paleta não é aquela paleta frágilzinha. Eu gostei muito do material, tá? Ó. Ela vem esses tons aqui, ó. De corretivo colorido, né? Vem todos os tons de corretivo colorido. Vem o roxinho. Vem o vermelho. Vem o verde. Vem o pêssego. Vem o amarelo. E vem outros tons aqui embaixo. Ó, pra você tá, ó. Aqui é os tons de corretivo embaixo. E em cima são os coloridos. Gente, eu amei essa paleta. Gostei muito. Eu não tinha. Confesso pra vocês. Eu não tenho corretivo colorido. O único que eu tenho é o laranja. Que tem na minha paleta da Criolan. Que tem, né? As embalagens e o sample, né? Que fala. Eu não tenho essas outras cores, assim, verde, vermelho. Eu não tenho, tá? E lilásinho. Então, assim, eu adorei. Adorei, adorei essa paleta. Gostei muito. E eu dei uma olhada lá no site. Ela tá custando R$56,99. R$57,00, tá? Essa paletinha aqui. E o próximo, amores, que veio, que eu adorei também, foi esse pincelzinho aqui, ó. Do Orfiber, da Maria Margarida. Ele é o F29. Eu procurei ele, mas eu não consegui achar o preço dele. Ó. Ele tem bastante cerda. Ele é sintético, tá? Na outra caixinha também que veio, é a que tá dizendo, pincel de rosto Duo Fiber, né? Olha. E no outro, na outra caixinha veio um pincel, foi de olhos. E eu dei uma pesquisada lá no site. Eu encontrei um lá que tava pra vender. Deixa eu olhar aqui. O pincel F13. Tá? Que é parecido com Duo Fiber também. Mas eu acho que é de blush. Blush. Ele tava R$38,90. Eu não sei se esse aqui é o mesmo preço. Ou se é mais barato, ou se é mais caro. Mas vamos colocar aí que ele seja R$38,90 também. Tá? Super macio. Eu adorei esse pincel. Eu amo o pincel Duo Fiber assim, pra fazer... Esfumar, né? Aqui o corretivo, ó. Ou então esfumar o contorno. Eu gosto muito pra tá aplicando o primer também, antes da maquiagem. Pra tá aplicando hidratante. Ou até mesmo a base. Só que eu acho que ele é muito pequenininho pra base. Eu gosto mais pra fazer isso. Pra tá esfumando aqui o corretivo. Foi esse pincelzinho aqui também. E foi esse, menina. Os produtos que vem na caixinha. Foram quatro produtos, tá? Eu gosto muito dessa caixinha. Porque sempre vem coisa legal. Tá? Eu tô querendo até assinar outras caixinhas. Eu tô vendo direitinho aí. Vamos ver. Se eu assinar, vocês vão tá podendo acompanhar aí também no canal, né? Porque eu vou vir aqui mostrar pra vocês. E, gente, eu fiz as continhas aqui dessa caixa. Ela saiu por cento e quarenta e dois, mais ou menos. Tá? Eu não sei se esse pincel é mais caro. Mas o valor aqui que eu vi direitinho desses produtos, somando tudo, foi esse. E eu pago oitenta reais pela caixinha. Tá? E mais quinze reais do frete. Eu acho assim, gente, que vale a pena. Eu gosto. Tem gente que acha que é caro. Mas, assim, eu acho que sempre vem uns produtos legais, sabe? Lançamento. E eu gosto muito. Até agora, não me decepcionei com essa caixinha. Eu tô muito satisfeita com ela. Tá bom, meus amores? Espero, meninas, que vocês tenham gostado. Tá bom, meus amores? Clique aí no joinha, né? Pra dar uma ajudada, né? Na divulgação do vídeo. Tá bom, meus amores? Se inscrevam no canal também. Tá bom? E é isso, meus amores. Um beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau.